Gente, o seguinte, amanheceu o dia, e aí, comenta aí embaixo o que vocês acham, entrou bastante água aqui ou não? Vou descer lá embaixo agora pra tá mostrando, olha só, vamos ver quem é que vai acertar Eita, olha só gente, como que tá aqui embaixo, vou subir tudo aqui pra vocês verem, olha só a situação, comenta aí, pausa o vídeo e comenta Vocês acham que entrou água aqui ou não? Vamos ver quem é que vai acertar, beleza? Olha só, não entrou água, olha só que maravilha Não entrou água, ali tá a aguinha, né, que o Zia tava tomando, acabei de colocar ele ali fora E o seguinte, ó, não entrou água, também nem choveu, só deu aquela chuvadinha, depois parou de chover E tá aqui pra vir bastante água, só queria pra chover bastante mesmo, seria bacana, tá precisando de bastante chuva mesmo Tô doido é que chova pra caramba, mesmo se entrar água aí a gente rapa, tem problema não, ok? E o seguinte, próximo vídeo eu vou tá falando com vocês a respeito da grade, né, que o pessoal deu bastante ideia a respeito da grade Essa daqui, ó, agora eu vou tirar a bicicleta de cima da cama ali Acorda moça, dormi até uma hora dessa, ó, afoga Aquela grade lá, ó, eu tinha falado a respeito dessa grade, né, essa aqui, ó Então eu vou tá falando um pouquinho a respeito sobre ela, beleza? Pessoal, ele deu várias dicas a respeito da grade E é um tema muito interessante, gente, muito interessante a respeito da grade Porque eu vou passar pra vocês algumas dicas também E por incrível que pareça, tem dicas que dão certo pra algumas pessoas e pra outras pessoas não, tá bom? Então eu vou tá especificando certinho a respeito disso Agora eu vou tomar um cafezinho ali, comer um bolinho E boas, já já eu volto, tá bom? Forte abraço! Forte abraço!